Olá, bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Guilherme Beraldo, aqui tem fofoca, tem bastidores, tem opinião. Antes de tudo, se inscreva, compartilhe e dê like, que é muito importante para o crescimento do canal, rumo aos 31 mil, falta muito, muito, muito pouco. Então se inscreva, compartilhe, dê like, ative o sininho, que é para também receber as notificações de vídeo a qualquer momento. Então, por favor, conto sempre com vocês. O telefone tocou, o telefone tocou, e a partir de amanhã, durante a nossa live da manhã, nosso café não terá mais a sessão horóscopo. Os signos, não vou falar mais de signos, não, não. Aqui é que nem o Silvio Santos, a gente muda de ideia do dia para outro. Fizemos o teste hoje, a audiência não correspondeu, houve sim uma queda de audiência bruscamente, nós estávamos, no momento, chegando a ultrapassar a audiência do Você na TV e caímos para a metade do público. Então, amanhã, 9 horas da manhã, no nosso café, não vai ter a parte do horóscopo, não vai ter a parte dos signos, então não terá as previsões, não terá a brincadeira que eu fiz hoje com o signo, é uma brincadeira séria, claro, com os signos. Então, mudou, o canal aqui tem fofoca também assim, e por esse motivo, estamos até gravando vídeo para informar, porque assim, quando não dá certo alguma coisa, o telefone toca lá no SBT. É claro que o Silvio Santos não ligou para a gente, mas a gente está usando essa brincadeira de que o telefone tocou, e por esse motivo, no caso eu, resolvi tirar a parte do horóscopo, a parte, enfim, a parte dos signos que eu testei hoje. Não deu certo. Uma pena, mas tudo bem. É assim que a gente toca o barco e é assim que a gente vai testando o formato. Era para competir com Ana Maria Braga, era para competir com Vem Pra Cá, era para competir com o povo, 9 horas da manhã, vou ter que buscar outros atributos para conquistar a audiência e segurar vocês na live. Temos um encontro marcado nesta semana, repito, nesta semana, 9 da manhã. Na semana que vem, provavelmente, o nosso café vai começar 10h30, 10h45, horário a definir. Nesta semana, o nosso café é às 9 da manhã e a partir de amanhã, 19 de maio, não tem mais os signos do dia. Então você vai ter que procurar lá no João Bidu e no site para você saber como que está o seu signo no dia em que o vídeo for gravado e a live for feita. Ok? Se inscreva, compartilhe e dê like que é muito importante para o crescimento do canal. Parabéns, Caio, pela arte. Ficou muito boa a arte. O telefone tocou, a gente muda e é claro, sempre atendendo vocês. Eu fico por aqui, segue no Twitter, arroba BelaudoTV, no Instagram também, arroba BelaudoTV, o site aqui tem fofoca.com.br. Até a próxima!